Boa noite pessoal, já fiz um novo esquema aqui para ver se eu consigo melhorar o primeiro sistema. Para o primeiro sistema coloquei bastante plástico, queimei e do plástico tirei óleo diesel, uns óleos bem sujos. Agora eu fiz esse segundo forninho aqui, essa lata aqui, caprichada, coloquei um piso em cima, está a tampa, o buraquinho que sai é, sai por aqui. Ó, esse cano passa por aqui, está fechado, ele não está funcionando ou não? Funciona, mas eu não quero que funcione no momento, não vai ser necessário, pressão é pouca. Vamos ver se vai dar certo. Aqui é uma coluna de destilação, que eu estava tentando destilar álcool, não deu muito certo. Aqui está cheio de bolinha de gude, vamos ver se vai passar. E se eu vou conseguir, aquele óleo disso, eu vou conseguir que ele se refine através disso aqui e que aqui fique a gasolina. A intenção é essa, vem para cá daqui, esfria, está bem geladinho, vem para mais um recipiente e vem para aqui ó. Lembrando que ali nós estamos com fogo bem, bem brando, bem brando, fechadinho, quentinho, olha, posso até colocar a mão aqui dentro. Está bem brando, certo? Mesmo assim, ó, está saindo aqui, é fogo. Olha, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Olha, olha aí. Está vendo? Daqui a pouco eu volto. Pessoal, segunda etapa. Dando prosseguimento. O que que acontece? O fogo está bem baixinho. Coloquei esses panos aqui apenas para aconchegar mais, né? Ficar bem quentinho para manter esses tijolos em torno da lata, né? Vem aqui ó, o sistema está bom, está bem quente. Como já disse, tem um manômetro aqui, mas não está sendo utilizado no momento. E eu abri aqui um pouquinho, isso que eu abri, ao invés de manter fechado, vai passar por essa coluna e descer. Essa coluna está cheia de bolinha de gude. Eu olhei na internet que é bom, que não sei o que e tal. Não está dando certo não. Passa por aqui esses arame de cobre, esses fios, esses canos. Aqui não está dando nada. Então, aqui sim, está saindo esse caldo branco aí, né? Vamos dizer. E eu já tirei mais um pouco aqui ó. E eu creio que é uma gasolina bem da boa, bem clarinha. Porque, vou até fazer um teste aqui ó, para vocês verem. Vou abrir, espera só um instante que estou segurando. Celular. Ó. Aqui, um pouquinho só. Eita, coloquei até um pouco a mais. É muito violento. É perigoso hein gente, pelo amor de Deus. Criança jamais faça isso. Jamais. Vamos ver. Ó. Olha a potência. Muito, muito, muito forte. Aí. E fica hein. Fumaça preta. Caramba, olha na parede ali. Nossa senhora. Isso aqui é o fundo quintal, viu gente. Aí ó. Deixa eu ver se eu apago. Oxi. Eita, caramba. Aí, acabei de matar as pessoas. Cigarra que tadinha. Também fica. Tem muita coisa aqui na frente. Aí, para quem gosta de entomologia. O Menopterus. Eita, lasqueira. Como é que está aqui ó. Cheio deles véi. Cerambicídio. Eita, só não vi nenhum carabídio. Aí. Meu Criança. É isso aí. Depois eu volto hein.